Esta é uma oração muito poderosa e especial, onde buscamos a proteção e a divina orientação da querida Mãe Maria, para trilharmos o caminho certo e nos afastar de todo o mal e de tudo que possa nos tirar do nosso destino, traçado por Deus. Deus, invocamos a presença da amada Mãe, Nossa Senhora do Impossível, sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, cidade, estado e sobre a nossa amada nação, o Brasil, que tanto carece de bênçãos e proteção. A partir de agora, entregue todos os teus pedidos, todas as tuas aflições e tudo o que julga impossível de se concretizar em sua vida. E confie no poder de Deus e de Nossa Senhora do Impossível, para derramar uma chuva de bênçãos e milagres sobre a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível. E inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia, chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres, através das orações do nosso canal. Então faça parte você também, e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração, e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem, sempre recebe de volta multiplicado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Virgem Maria, Nossa Senhora do Impossível, Mãe Benevolente de Jesus e Nossa Mãe Celestial, Tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida. Imploro-te, querida Mãe, que me concedas um fragmento da Tua inabalável força, para suplantar a minha fraqueza. Um pouco da Tua coragem, para dissipar o meu desalento e um pouco da Tua compreensão, para iluminar os meus problemas. Permita-me receber um pedaço da Tua plenitude, para preencher o meu vazio interior, um vislumbre da Tua certeza, para dissipar as minhas dúvidas. Um raio do Teu sol, para aquecer o meu inverno pessoal, e um sorriso da Tua alegria, para aliviar o meu cansaço. Rogo-te, ó Mãe de Amor infinito, que me orientes com a Tua bússola de amor, diante das encruzilhadas da vida, e que a Tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias. Que a Tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza. Mãe generosa, concede-me um pouco do Teu amor, para dissolver o meu rancor, um toque da Tua pureza, para purificar meus pecados, e um vislumbre do Teu Filho Jesus, para iluminar este filho aflito. Maria, guia compassiva dos caminhos da minha existência, toma a frente da minha vida, me protege, cuida da minha saúde, resguarda a minha família, e ampara todos que amo com Tuas mãos maternais. Nossa Senhora do Impossível, passa a frente e abençoa-me com a Tua graça. Envolva-me com o Teu manto sagrado. Ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações. Tira o fardo dos nossos pecados. Deus, avança, Maria, à frente dos meus anseios, dos medos e receios, permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus, glorioso em Sua misericórdia e poder. Que Tu, Nossa Senhora do Impossível, sigas à frente de todas as minhas aflições, concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado Redentor Jesus. Esteja à frente também das minhas dores emocionais, que sejam sanadas e curadas pelo amor divino. E diante de todas as minhas aflições espirituais, conduza-me à libertação e à paz. Deus, invoco aos santos anjos, especialmente São Miguel Arcanjo, para que estejam ao meu lado nesta batalha espiritual, à frente das minhas necessidades. Maria, que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor, fraternidade, saúde, amizade, responsabilidade, perdão, esperança, prosperidade e fé genuína perante Deus. Que esses valores sejam alicerces firmes na minha família. Nossa Senhora do Impossível, passa à frente e purifica meus sentimentos, direcionando-os para a realização da vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Que eu possa, aos poucos, transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador, descobrindo assim a verdadeira felicidade. Ó Maria, segue à frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos, para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho. Segue à frente, toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus, querida mãe. Permanece ao meu lado em todos os momentos. Eis aqui um filho aflito, que clama pelo teu nome. Nossa Senhora do Impossível, segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus, a crer no seu amor, especialmente nos momentos de tribulação, quando a nossa fé é posta-prova. Protege-me como uma mãe amorosa, sob o teu manto guardião. Segue à frente, nos meus dias e nas minhas noites, nos meus momentos difíceis. Sê minha protetora e amparo nos meus sofrimentos. Ó Mãe, com teu amor maternal, se a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida. Maria, passa à frente e nos enche com os dons do Espírito Santo, o fogo divino abrasador do teu amor. Guia meus passos, ó Maria. Ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado Filho Jesus. Protege, Maria, o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado, mantendo-nos firme nos caminhos da fé. Ilumina meus passos, ó Maria. Faz-me digno de tua amorosa proteção. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações. No combate contra o mal, ó Santíssima Virgem, consagro-te meu coração, buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida. Querida e abençoada Mãe de Jesus, roga por nós que a ti recorremos. Permita-me viver na luz do teu amor, curando todas as dores do meu coração, alma e corpo. Nossa Senhora do Impossível, que todas as nossas preces alcancem o Pai por intermédio de tua intercessão poderosa. Passa à frente, ó Maria, e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé. Que tu, Mãe abençoada e amorosa, sejas a ponte que nos aproxima do amor divino. Maria, passa à frente, abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações, desbravando novos caminhos. A Mãe que segue adiante, protege os filhos, guiando seus passos. Ela carrega sob sua proteção todos seus filhos. Mãe querida, avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver. Cuida do que está além de nossa capacidade, pois tu tens o poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, dissipando ódio, rancor, mágoa e maldições. Amada Mãe, tira teus filhos da perdição. Tu és a Mãe e também a Portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino. Maria, Nossa Senhora do Impossível, imploro que passes adiante, conduzindo, auxiliando e curando os filhos que carecem de ti. Ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção. Somente tu, com o poder do teu Filho Jesus, és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis. Ó Nossa Senhora do Impossível, Divina Mãe, que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão. Humildemente nos voltamos a ti, rogamos a tua poderosa intercessão, ó Mãe Celestial, para que passes à frente de nossas vidas, iluminando nossos caminhos com a tua luz divina. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos. Que a tua presença, ó Virgem Santíssima, nos conceda força para enfrentar as adversidades, fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades. Pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas, transformando o que parece intransponível em possibilidades reais. Cura as nossas dores, limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo o mal. Nossa Senhora do impossível, confiamos em tua intercessão divina, pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu Filho, Jesus Cristo, é imensurável. Interceda por nós, conceda-nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida Virgem Maria, Nossa Senhora do impossível, Mãe benevolente de Jesus e Nossa Mãe Celestial, tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida. Imploro-te, querida Mãe, que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza, uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas. Permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher o meu vazio interior, um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas, um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço. Rogo-te, ó Mãe de amor infinito, que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias. Que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza. Mãe generosa, concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor, um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito. Maria, guia a compassiva dos caminhos da minha existência. Toma a frente da minha vida, me protege, cuida da minha saúde, resguarda a minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais. Nossa Senhora do impossível, passa a frente e abençoa-me com a tua graça. Envolva-me com o teu manto sagrado, ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações. Tira o fardo dos nossos pecados. Avança, Maria, à frente dos meus anseios, dos medos e receios, permitindo que entregue tudo ao poder Redentor de Jesus, glorioso em sua misericórdia e poder. Que tu, Nossa Senhora do impossível, sigas à frente de todas as minhas aflições, concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado Redentor Jesus. Jesus, esteja à frente também das minhas dores emocionais, que sejam sanadas e curadas pelo amor divino. E diante de todas as minhas aflições espirituais, conduza-me à libertação e à paz. invoco aos santos anjos, especialmente São Miguel Arcanjo, para que estejam ao meu lado nesta batalha espiritual, à frente das minhas necessidades. Maria, que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor, fraternidade, saúde, amizade, responsabilidade, perdão, esperança, prosperidade e fé genuína perante Deus. Que esses valores sejam alicerces firmes na minha família. Nossa Senhora do Impossível, passa à frente e purifica meus sentimentos, direcionando-os para a realização da vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Que eu possa, aos poucos, transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador, descobrindo assim a verdadeira felicidade. Ó Maria, segue à frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos, para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho. Segue à frente, toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus, querida mãe. Permanece ao meu lado em todos os momentos. Eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome. Nossa Senhora do impossível, segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus, a crer no seu amor, especialmente nos momentos de tribulação, quando a nossa fé é posta à prova. protege-me como uma mãe amorosa sobre o teu manto guardião. Segue à frente nos meus dias e nas minhas noites, nos meus momentos difíceis, sê minha protetora e amparo nos meus sofrimentos. Ó mãe, com teu amor maternal, sê a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida. Maria, passa à frente e nos enche com os dons do Espírito Santo, o fogo divino abrasador do teu amor. Guia meus passos, ó Maria, ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado Filho Jesus. protege Maria, o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado, mantendo-nos firme nos caminhos da fé. Ilumina meus passos, ó Maria, faz-me digno de tua amorosa proteção, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações. no combate contra o mal, ó Santíssima Virgem, consagro-te meu coração, buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida. Querida e abençoada Mãe de Jesus, roga por nós que a ti recorremos. Permita-me viver na luz do teu amor, curando todas as dores do meu coração, alma e corpo. Nossa Senhora do impossível, que todas as nossas preces alcancem o Pai por intermédio de tua intercessão poderosa. Passa à frente, ó Maria, e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé. Que tu, Mãe abençoada e amorosa, sejas a ponte que nos aproxima do amor divino. Maria, passa à frente, abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações, desbravando novos caminhos. A Mãe que segue adiante, protege os filhos, guiando seus passos. Ela carrega sob sua proteção todos seus filhos. Mãe querida, avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver. Cuida do que está além de nossa capacidade, pois tu tens o poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, dissipando ódio, rancor, mágoa e maldições. Amada Mãe, tira teus filhos da perdição. Tu és a Mãe e também a portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino. Maria, Nossa Senhora do Impossível, imploro que passes adiante, conduzindo, auxiliando e curando os filhos que carecem de ti. Ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção. Somente tu, com o poder do teu Filho Jesus, és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis. Ó Nossa Senhora do Impossível, Divina Mãe, que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão. Humildemente nos voltamos a ti, rogamos a tua poderosa intercessão, ó Mãe Celestial, para que passes à frente de nossas vidas, iluminando nossos caminhos com a tua luz divina. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos. Que a tua presença, ó Virgem Santíssima, nos conceda força para enfrentar as adversidades, fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades. Pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas, transformando o que parece intransponível em possibilidades reais. cura as nossas dores, limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo o mal. Nossa Senhora do impossível, confiamos em tua intercessão divina, pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho, Jesus Cristo, é imensurável. Interceda por nós, conceda-nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida Virgem Maria, Nossa Senhora do impossível, Mãe benevolente de Jesus e Nossa Mãe Celestial, tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida. Imploro-te, querida Mãe, que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza, uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas. Permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher para preencher o meu vazio interior, um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas, um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço. rogo-te, ó Mãe de amor infinito, que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias, que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza. Mãe generosa, concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor, um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito. Maria, guia compassiva dos caminhos da minha existência, tomo a frente da minha vida, me protege, cuida da minha saúde, resguarda a minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais. Nossa Senhora do impossível, passa a frente e abençoa-me com a tua graça, envolva-me com o teu manto sagrado, ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações, tira o fardo dos nossos pecados, avança, Maria, à frente dos meus anseios, dos medos e receios, permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus, glorioso em sua misericórdia e poder, que tu, Nossa Senhora do impossível, sigas à frente de todas as minhas aflições, concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus, esteja à frente também das minhas dores emocionais, que sejam sanadas e curadas pelo amor divino, e diante de todas as minhas aflições espirituais, conduza-me à libertação e à paz, invoco aos santos anjos, especialmente São Miguel Arcanjo, para que estejam ao meu lado nesta batalha espiritual, à frente das minhas necessidades. Maria, que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor, fraternidade, saúde, amizade, responsabilidade, perdão, esperança, prosperidade e fé genuína perante Deus, que esses valores sejam alicerces firmes na minha família. Nossa Senhora do impossível, passa à frente e purifica meus sentimentos, direcionando-os para a realização da vontade de Deus, tanto na terra como no céu, que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador, descobrindo assim a verdadeira felicidade. ó Maria, segue à frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos, para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho. Segue à frente, toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus, querida mãe. permanece ao meu lado em todos os momentos. Eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome. Nossa Senhora do impossível, segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus, a crer no seu amor, especialmente nos momentos de tribulação, quando a nossa fé é posta prova. Protege-me como uma mãe amorosa sobre o teu manto guardião. Segue à frente nos meus dias e nas minhas noites, nos meus momentos difíceis, sê minha protetora e amparo nos meus sofrimentos. Ó mãe, com teu amor maternal, sê a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida. Maria, passa à frente e nos enche com os dons do Espírito Santo, o fogo divino abrasador do teu amor. Guia meus passos, ó Maria, ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado Filho Jesus. Protege, Maria, o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado, mantendo-nos firme nos caminhos da fé. Ilumina meus passos, ó Maria, faz-me digno de tua amorosa proteção, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações. no combate contra o mal, ó Santíssima Virgem, consagro-te meu coração, buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida. Querida e abençoada Mãe de Jesus, roga por nós que a ti recorremos. Permita-me viver na luz do teu amor, curando todas as dores do meu coração, alma e corpo. Nossa Senhora do impossível, que todas as nossas preces alcancem o Pai por intermédio de tua intercessão poderosa. Passa a frente, ó Maria, e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé. Que tu, Mãe abençoada e amorosa, sejas a ponte que nos aproxima do amor divino. Maria, passa a frente, abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações, desbravando novos caminhos. A Mãe que segue adiante, protege os filhos, guiando seus passos. Ela carrega sob sua proteção todos seus filhos. Mãe querida, avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver. Cuida do que está além de nossa capacidade, pois tu tens o poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, dissipando ódio, rancor, mágoa e maldições. Amada Mãe, tira teus filhos da perdição. Tu és a Mãe e também a Portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino. Maria, Nossa Senhora do Impossível, imploro que passes adiante, conduzindo, auxiliando e curando os filhos que carecem de ti. Ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção. Somente tu, com o poder do teu Filho Jesus, és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis. Ó Nossa Senhora do Impossível, Divina Mãe, que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão. Humildemente nos voltamos a ti, rogamos a tua poderosa intercessão, ó Mãe Celestial, para que passes à frente de nossas vidas, iluminando nossos caminhos com a tua luz divina. derrama sobre nós as tuas bênçãos, acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos. Que a tua presença, ó Virgem Santíssima, nos conceda força para enfrentar as adversidades, fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades. pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas, transformando o que parece intransponível em possibilidades reais. Cura as nossas dores, limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo o mal. Nossa Senhora do impossível, confiamos em tua intercessão divina, pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu Filho Jesus Cristo é imensurável. Interceda por nós, conceda-nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Virgem Maria, Nossa Senhora do impossível, Mãe benevolente de Jesus e Nossa Mãe Celestial, Tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida. Imploro-te, querida Mãe, que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza, uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas. Permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher o meu vazio interior, um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas, um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço. rogo-te ó mãe de amor infinito que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza. Mãe generosa concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito Maria guia compassiva dos caminhos da minha existência toma frente da minha vida me protege cuida da minha saúde resguarda minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais Nossa Senhora do impossível passa a frente e abençoa-me com a tua graça envolva-me com o teu manto sagrado ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações tira o fardo dos nossos pecados avança Maria à frente dos meus anseios dos medos e receios permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus glorioso em sua misericórdia e poder que tu nossa Senhora do impossível sigas à frente de todas as minhas aflições concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus esteja à frente também das minhas dores emocionais que sejam sanadas e curadas pelo amor divino e diante de todas as minhas aflições espirituais conduz a minha libertação e a paz invoco aos santos anjos especialmente São Miguel Arcanjo para que esteja ao meu lado nesta batalha espiritual à frente das minhas necessidades Maria que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor fraternidade saúde amizade responsabilidade perdão esperança prosperidade e fé genuína perante Deus que esses valores sejam alicerces firmes na minha família nossa senhora do impossível passa a frente e purifica meus sentimentos direcionando-os para a realização da vontade de Deus tanto na terra como no céu que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador descobrindo assim a verdadeira felicidade ó Maria segue a frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho segue a frente toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus querida mãe permanece ao meu lado em todos os momentos eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome nossa senhora do impossível segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus a crer no seu amor especialmente nos momentos de tribulação quando a nossa fé é posta prova protege-me como uma mãe amorosa sob o teu manto guardião segue a frente nos meus dias e nas minhas noites nos meus momentos difíceis ser minha protetora e amparo nos meus sofrimentos ó mãe com teu amor maternal seja estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida Maria passa a frente e nos enche com os dons do Espírito Santo o fogo divino abrasador do teu amor guia meus passos ó Maria ilumina minha jornada paz com a eterna luz de teu amado filho Jesus protege Maria o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado mantendo-nos firme nos caminhos da fé ilumina meus passos ó Maria faz-me digno de tua amorosa proteção derrama as tuas bênçãos sobre nós que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações no combate contra o mal ó santíssima virgem consagro-te meu coração buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida querida e abençoada mãe de Jesus roga por nós que a ti recorremos permita-me viver na luz do teu amor curando todas as dores do meu coração alma e corpo nossa senhora do impossível que todas as nossas preces alcancem o pai por intermédio de tua intercessão poderosa passa a frente ó Maria e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé que tu mãe abençoada e amorosa sejas a ponte que nos aproxima do amor divino Maria passa a frente abrindo estradas portas e portões abrindo casas e corações desbravando novos caminhos a mãe que segue adiante protege os filhos guiando seus passos ela carrega sob sua proteção todos seus filhos mãe querida avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver cuida do que está além de nossa capacidade pois tu tens o poder para isso mãe vai acalmando serenando e amansando os corações dissipando ódio rancor mágoa e maldições amada mãe tira teus filhos da perdição tu és a mãe e também a portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino Maria Nossa Senhora do Impossível imploro que passes adiante conduzindo auxiliando e curando os filhos que carecem de ti ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção somente tu com o poder do teu filho Jesus és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis ó Nossa Senhora do Impossível divina mãe que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão humildemente nos voltamos a ti rogamos a tua poderosa intercessão ó mãe celestial para que passes a frente de nossas vidas iluminando nossos caminhos com a tua luz divina derrama sobre nós as tuas bênçãos acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos que a tua presença ó virgem santíssima nos conceda força para enfrentar as adversidades fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas transformando o que parece intransponível em possibilidades reais cura as nossas dores limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo o mal nossa senhora do impossível confiamos em tua intercessão divina pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho Jesus Cristo é imensurável interceda por nós conceda nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém querida Virgem Maria nossa senhora do impossível mãe benevolente de Jesus e nossa mãe celestial tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida imploro-te querida mãe que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher para preencher o meu vazio interior um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço rogo-te ó mãe de amor infinito que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza mãe generosa concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito Maria guia compassiva dos caminhos da minha existência toma a frente da minha vida me protege cuida da minha saúde resguarda minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais nossa senhora do impossível passa a frente e abençoa-me com a tua graça envolva-me com o teu manto sagrado ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações tira o fardo dos nossos pecados avança Maria à frente dos meus anseios dos medos e receios permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus glorioso em sua misericórdia e poder que tu nossa senhora do impossível sigas à frente de todas as minhas aflições concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus esteja à frente também das minhas dores emocionais que sejam sanadas e curadas pelo amor divino e diante de todas as minhas aflições espirituais conduz a minha libertação e a paz invoco aos santos anjos especialmente São Miguel Arcanjo para que esteja ao meu lado nesta batalha espiritual à frente das minhas necessidades Maria que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor fraternidade saúde amizade responsabilidade perdão esperança prosperidade e fé genuína perante Deus que esses valores sejam alicerces firmes na minha família nossa senhora do impossível passa à frente e purifica meus sentimentos direcionando-os para a realização da vontade de Deus tanto na terra como no céu que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador descobrindo assim a verdadeira felicidade ó Maria segue à frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho segue à frente toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus querida mãe permanece ao meu lado em todos os momentos eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome nossa senhora do impossível segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus a crer no seu amor especialmente nos momentos de tribulação quando a nossa fé é posta à prova protege-me como uma mãe amorosa sobre o teu manto guardião segue à frente nos meus dias e nas minhas noites nos meus momentos difíceis ser minha protetora e amparo nos meus sofrimentos ó mãe com teu amor maternal ser a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida Maria passa a frente e nos enche com os dons do Espírito Santo o fogo divino abrasador do teu amor guia meus passos ó Maria ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado filho Jesus protege Maria o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado mantendo-nos firme nos caminhos da fé ilumina meus passos ó Maria faz-me digno de tua amorosa proteção derrama as tuas bênçãos sobre nós que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações no combate contra o mal ó Santíssima Virgem consagro-te meu coração buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida querida e abençoada Mãe de Jesus roga por nós que a ti recorremos permita-me viver na luz do teu amor curando todas as dores do meu coração alma e corpo Nossa Senhora do impossível que todas as nossas preces alcancem o Pai por intermédio de tua intercessão poderosa passa a frente ó Maria e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé que tu Mãe abençoada e amorosa sejas a ponte que nos aproxima do amor divino Maria passa a frente abrindo estradas portas e portões abrindo casas e corações desbravando novos caminhos a Mãe que segue adiante protege os filhos guiando seus passos ela carrega sob sua proteção todos seus filhos Mãe querida avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver cuida do que está além de nossa capacidade pois tu tens o poder para isso Mãe vai acalmando serenando e amansando os corações dissipando ódio rancor mágoa e maldições Amada Mãe tira teus filhos da perdição tu és a Mãe e também a Portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino Maria Nossa Senhora do Impossível imploro que passes adiante conduzindo auxiliando e curando os filhos que carecem de ti ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção somente tu com o poder do teu filho Jesus és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis ó Nossa Senhora do Impossível Divina Mãe que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão humildemente nos voltamos a ti rogamos a tua poderosa intercessão ó Mãe Celestial para que passes à frente de nossas vidas iluminando nossos caminhos com a tua luz divina derrama sobre nós as tuas bênçãos acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos que a tua presença ó Virgem Santíssima nos conceda força para enfrentar as adversidades fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas transformando o que parece intransponível em possibilidades reais cura as nossas dores limpa nossos corações de todas as mágoas e protege nos de todo o mal Nossa Senhora do impossível confiamos em tua intercessão divina pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho Jesus Cristo é imensurável interceda por nós conceda nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém querida Virgem Maria Nossa Senhora do Impossível Mãe benevolente de Jesus e Nossa Mãe Celestial Tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida imploro-te querida mãe que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher o meu vazio interior um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço rogo-te ó mãe de amor infinito que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza mãe generosa concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito Maria guia compassiva dos caminhos da minha existência toma a frente da minha vida me protege cuida da minha saúde resguarda a minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais nossa senhora do impossível passa a frente e abençoa-me com a tua graça envolva-me com o teu manto sagrado ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações tira o fardo dos nossos pecados avança Maria a frente dos meus anseios dos medos e receios permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus glorioso em sua misericórdia e poder que tu nossa senhora do impossível sigas a frente de todas as minhas aflições concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus esteja a frente também das minhas dores emocionais que sejam sanadas e curadas pelo amor divino e diante de todas as minhas aflições espirituais conduz a minha libertação e a paz invoco aos santos anjos especialmente São Miguel Arcanjo para que estejam ao meu lado nesta batalha espiritual à frente das minhas necessidades Maria que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor fraternidade saúde amizade responsabilidade perdão esperança prosperidade e fé genuína perante Deus que esses valores sejam alicerces firmes na minha família nossa senhora do impossível passa a frente e purifica meus sentimentos direcionando-os para a realização da vontade de Deus tanto na terra como no céu que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador descobrindo assim a verdadeira felicidade ó Maria segue a frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho segue a frente toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus querida mãe permanece ao meu lado em todos os momentos eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome nossa senhora do impossível segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus a crer no seu amor especialmente nos momentos de tribulação quando a nossa fé é posta prova protege-me como uma mãe amorosa sobre o teu manto guardião segue a frente nos meus dias e nas minhas noites nos meus momentos difíceis ser minha protetora e amparo nos meus sofrimentos ó mãe com teu amor maternal ser a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida Maria passa a frente e nos enche com os dons do Espírito Santo o fogo divino abrasador do teu amor guia meus passos ó Maria ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado filho Jesus protege Maria o sustento diário e resguarda nos sob o teu manto sagrado mantendo-nos firme nos caminhos da fé ilumina meus passos ó Maria faz-me digno de tua amorosa proteção derrama as tuas bênçãos sobre nós que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações no combate contra o mal ó Santíssima Virgem consagro-te meu coração buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida querida e abençoada mãe de Jesus roga por nós que a ti recorremos permita-me viver na luz do teu amor curando todas as dores do meu coração alma e corpo nossa senhora do impossível que todas as nossas preces alcancem o Pai por intermédio de tua intercessão poderosa passa a frente ó Maria e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé que tu mãe abençoada e amorosa sejas a ponte que nos aproxima do amor divino Maria passa a frente abrindo estradas portas e portões abrindo casas e corações desbravando novos caminhos a mãe que segue adiante protege os filhos guiando seus passos ela carrega sob sua proteção todos seus filhos mãi querida avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver cuida do que está além de nossa capacidade pois tu tens o poder para isso mãe vai acalmando serenando e amansando os corações dissipando ódio rancor mágoa e maldições amada mãe tira teus filhos da perdição tu és a mãe e também a portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino Maria nossa senhora do impossível imploro que passes adiante conduzindo auxiliando e curando os filhos que carecem de ti ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção somente tu com o poder do teu filho Jesus és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis ó nossa senhora do impossível divina mãe que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão humildemente nos voltamos a ti rogamos a tua poderosa intercessão ó mãe celestial para que passes a frente de nossas vidas iluminando nossos caminhos com a tua luz divina derrama sobre nós as tuas bênçãos acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos que a tua presença ó virgem santíssima nos conceda força para enfrentar as adversidades fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas transformando o que parece intransponível em possibilidades reais cura as nossas dores limpa nossos corações de todas as mágoas e protege nos de todo o mal nossa senhora do impossível confiamos em tua intercessão divina pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho Jesus Cristo é imensurável interceda por nós conceda nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém querida Virgem Maria nossa senhora do impossível mãe benevolente de Jesus e nossa mãe celestial tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida imploro-te querida mãe que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas permitam-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher o meu vazio interior um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço rogo-te ó mãe de amor infinito que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza mãe generosa concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito Maria guia compassiva dos caminhos da minha existência toma a frente da minha vida me protege cuida da minha saúde resguarda a minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais nossa senhora do impossível passa a frente e abençoa-me com a tua graça envolva-me com o teu manto sagrado ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações tira o fardo dos nossos pecados avança Maria à frente dos meus anseios dos medos e receios permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus glorioso em sua misericórdia e poder que tu nossa senhora do impossível sigas à frente de todas as minhas aflições concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus esteja à frente também das minhas dores emocionais que sejam sanadas e curadas pelo amor divino e diante de todas as minhas aflições espirituais conduza-me à libertação e à paz invoco aos santos anjos especialmente São Miguel Arcanjo para que esteja ao meu lado nesta batalha espiritual à frente das minhas necessidades Maria que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor fraternidade saúde amizade responsabilidade perdão esperança prosperidade e fé genuína perante Deus que esses valores sejam alicerces firmes na minha família nossa senhora do impossível passam passa a frente e purifica meus sentimentos direcionando-os para a realização da vontade de Deus tanto na terra como no céu que eu possa que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador descobrindo assim a verdadeira felicidade ó Maria segue a frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho segue a frente toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus querida mãe permanece ao meu lado em todos os momentos eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome nossa senhora do impossível segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus a crer no seu amor especialmente nos momentos de tribulação quando a nossa fé é posta prova protege-me como uma mãe amorosa sob o teu manto guardião segue a frente nos meus dias e nas minhas noites nos meus momentos difíceis ser minha protetora e amparo nos meus sofrimentos ó mãe com teu amor maternal se a estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida Maria passa a frente e nos enche com os dons do Espírito Santo o fogo divino abrasador do teu amor guia meus passos ó Maria faz-me digno de tua amorosa proteção derrama as tuas bênçãos sobre nós que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações no combate contra o mal ó Santíssima Virgem consagro-te meu coração buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida querida querida e abençoada mãe de Jesus roga por nós que a ti recorremos permita-me viver na luz do teu amor curando todas as dores do meu coração alma e corpo nossa senhora do impossível que todas as nossas preces alcancem o pai por intermédio de tua intercessão poderosa passa a frente ó Maria e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé que tu mãe abençoada e amorosa sejas a ponte que nos aproxima do amor divino Maria passa a frente abrindo estradas portas e portões abrindo casas e corações desbravando novos caminhos a mãe que segue adiante protege os filhos guiando seus passos ela carrega sob sua proteção todos seus filhos mãe querida avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver cuida do que está além de nossa capacidade pois tu tens o poder para isso mãe vai acalmando serenando e amansando os corações dissipando ódio rancor mágoa e maldições amada mãe tira teus filhos da perdição tu és a mãe e também a portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino Maria nossa senhora do impossível imploro que passes adiante conduzindo auxiliando e curando os filhos que carecem de ti ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção somente tu com o poder do teu filho Jesus és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis ó nossa senhora do impossível divina mãe que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão humildemente nos voltamos a ti rogamos a tua poderosa intercessão ó mãe celestial para que passes a frente de nossas vidas iluminando nossos caminhos com a tua luz divina derrama sobre nós as tuas bênçãos acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos que a tua presença ó virgem santíssima nos conceda força para enfrentar as adversidades fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas transformando o que parece intransponível em possibilidades reais cura as nossas dores limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo o mal nossa senhora do impossível confiamos em tua intercessão divina pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho Jesus Cristo é imensurável interceda por nós conceda-nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém querida Virgem Maria nossa Senhora do impossível mãe benevolente de Jesus e nossa mãe celestial tu és aquela que jamais abandona um filho diante das adversidades da vida imploro-te querida mãe que me concedas um fragmento da tua inabalável força para suplantar a minha fraqueza uma porção da tua coragem para dissipar o meu desalento e um pouco da tua compreensão para iluminar os meus problemas permita-me receber um pedaço da tua plenitude para preencher o meu vazio interior um vislumbre da tua certeza para dissipar as minhas dúvidas um raio do teu sol para aquecer o meu inverno pessoal e um sorriso da tua alegria para aliviar o meu cansaço rogo-te ó mãe de amor infinito que me orientes com a tua bússola de amor diante das encruzilhadas da vida e que a tua luz esplandecente afaste as trevas das minhas noites mais sombrias que a tua alegria seja a esperança que falta na minha tristeza mãe generosa concede-me um pouco do teu amor para dissolver o meu rancor um toque da tua pureza para purificar meus pecados e um vislumbre do teu filho Jesus para iluminar este filho aflito Maria guia compassiva dos caminhos da minha existência toma frente da minha vida me protege cuida da minha saúde resguarda minha família e ampara todos que amo com tuas mãos maternais Nossa Senhora do impossível passa a frente e abençoa-me com a tua graça envolva-me com o teu manto sagrado ouve nossas súplicas e alivia o peso em nossos corações tira o fardo dos nossos pecados avança Maria à frente dos meus anseios dos medos e receios permitindo que entregue tudo ao poder redentor de Jesus glorioso em sua misericórdia e poder que tu nossa senhora do impossível sigas à frente de todas as minhas aflições concedendo-me a cura e a regeneração pelo sangue de nosso amado redentor Jesus esteja à frente também das minhas dores emocionais que sejam sanadas e curadas pelo amor divino e diante de todas as minhas aflições espirituais conduza-me à libertação e à paz invoco aos santos anjos especialmente São Miguel Arcanjo para que esteja ao meu lado nesta batalha espiritual à frente das minhas necessidades Maria que não me falte o sustento diário e que em meu lar reine a abundância de amor fraternidade saúde amizade responsabilidade perdão esperança prosperidade e fé genuína perante Deus que esses valores sejam alicerces firmes na minha família nossa senhora do impossível passa à frente e purifica meus sentimentos direcionando-os para a realização da vontade de Deus tanto na terra como no céu que eu possa aos poucos transformar minhas vontades mundanas em compreensão da vontade soberana do Criador descobrindo assim a verdadeira felicidade ó Maria segue à frente e ensina-me a enxergar os meus irmãos com olhos compassivos para que Jesus misericordioso seja sempre a luz que guia o nosso caminho segue à frente toma-me pela mão como a um filho pequeno e conduz-me a Deus querida mãe permanece ao meu lado em todos os momentos eis aqui um filho aflito que clama pelo teu nome nossa senhora do impossível segue adiante e auxilia-me a depositar plena confiança em Deus a crer no seu amor especialmente nos momentos de tribulação quando a nossa fé aposta prova protege-me como uma mãe amorosa sobre o teu manto guardião segue à frente nos meus dias e nas minhas noites nos meus momentos difíceis ser minha protetora e amparo nos meus sofrimentos ó mãe com teu amor maternal seja estrela guia nos momentos mais desafiadores da minha vida Maria passa a frente e nos enche com os dons do Espírito Santo o fogo divino abrasador do teu amor guia meus passos ó Maria ilumina minha jornada com a eterna luz de teu amado filho Jesus protege Maria o sustento diário e resguarda-nos sob o teu manto sagrado mantendo-nos firme nos caminhos da fé ilumina meus passos ó Maria faz-me digno de tua amorosa proteção derrama as tuas bênçãos sobre nós que o amor nos acompanhe e a santidade ilumine nossos corações no combate contra o mal ó santíssima virgem consagro-te meu coração buscando a graça das tuas bênçãos sobre a minha vida querida e abençoada mãe de Jesus roga por nós que a ti recorremos permita-me viver na luz do teu amor curando todas as dores do meu coração alma e corpo nossa senhora do impossível que todas as nossas preces alcancem o pai por intermédio de tua intercessão poderosa passa a frente ó Maria e que a nossa comunicação com Deus seja constante e cheia de fé que tu mãe abençoada e amorosa sejas a ponte que nos aproxima do amor divino Maria passa a frente abrindo estradas portas e portões abrindo casas e corações desbravando novos caminhos a mãe que segue adiante protege os filhos guiando seus passos ela carrega sob sua proteção todos seus filhos mãe querida avança na frente e resolve o que nos é impossível resolver cuida do que está além de nossa capacidade pois tu tens o poder para isso mãe vai acalmando serenando e amansando os corações dissipando ódio rancor mágoa e maldições amada mãe tira teus filhos da perdição tu és a mãe e também a portadora que abre os corações das pessoas e os portais do nosso destino Maria Nossa Senhora do Impossível imploro que passes adiante conduzindo auxiliando e curando os filhos que carecem de ti ninguém se decepciona ao te invocar e buscar a tua proteção somente tu com o poder do teu filho Jesus és capaz de resolver as situações difíceis e aparentemente impossíveis ó Nossa Senhora do Impossível divina mãe que em sua infinita bondade e amor atende aos clamores daqueles que buscam a tua intercessão humildemente nos voltamos a ti rogamos a tua poderosa intercessão ó mãe celestial para que passes a frente de nossas vidas iluminando nossos caminhos com a tua luz divina derrama sobre nós as tuas bênçãos acolhe nossas preces e escuta nossos pedidos que a tua presença ó Virgem Santíssima nos conceda força para enfrentar as adversidades fé para superar os desafios e esperança para enxergar além das dificuldades pedimos humildemente que com a tua graça e poder realizes o impossível em nossas vidas transformando o que parece intransponível em possibilidades reais cura as nossas dores limpa nossos corações de todas as mágoas e protege-nos de todo mal nossa senhora do impossível confiamos em tua intercessão divina pois sabemos que o teu amor materno é infinito e o teu poder junto ao teu filho Jesus Cristo é imensurável interceda por nós conceda nos a graça de receber os milagres do impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém